Venha ao seu encontro outra vez deste meio. Esta forma de comunicar não é nova, mas é fruto da situação que vivemos uma nova obrigação. O contacto pessoal que tanto gostamos é hoje proibido. Estamos confinados às nossas casas, uns em teletrabalho, outros a cuidar dos nossos filhos, mas com muitos profissionais a trabalharem para garantirem que o nosso país continue a funcionar. Esta mensagem que vos dirijo hoje é para as famílias e para as empresas de Cascais. Em Cascais não deixamos ninguém de lado. Quando colocamos no nosso slogan que tudo começa nas pessoas, é para nós mais do que um mero slogan. É a nossa missão. Estamos precisamente no meio de uma tempestade com a qual ninguém contava. Mas esta imprevisibilidade não nos pode deixar imóveis e sem reação. Os decisores políticos devem tratar das duas frentes que enfrentamos com total entrega. Por um lado, a saúde pública e, por outro, a nossa economia. Não temos parado desde que este vírus entrou no nosso país. Promovemos a montagem de uma mega-operação de testes Covid-19 por prescrição e total coordenação com as autoridades de saúde nacionais. Encomendámos material licenciado para o combate a este vírus. Chegou ainda há poucos dias ao nosso Conselho. Máscaras, luvas, ventiladores. Criámos um acolhimento de todos os infectados com a dotação de mais de 1.300 camas. Avançámos com a desinfecção de ruas e de todos os espaços públicos. Reforçámos a fiscalização em todo o território do nosso Conselho. Abrimos dois centros sem abrigo com alimentação e higiene. Temos hoje um acolhimento de animais para as pessoas sem abrigo também. Temos hoje também um acolhimento de crianças e filhos, de trabalhadores de serviços essenciais à manutenção da ordem pública. Temos hoje um alojamento para o pessoal médico e pessoal de saúde que, estando na primeira linha do combate, não queiram ou não possam dormir nas suas casas. Lançámos uma campanha de apoio aos idosos. Auxílio nas compras, na farmácia. Combate ao isolamento em forte articulação aqui com as senhoras e com os senhores presidentes da Junta de Freguesia. Os parquímetros em Cascais hoje estão sem pagamento, por tempo indeterminado. Avançámos com a extensão da gratuidade dos transportes públicos, até final de maio de 2020. E, por exemplo, hoje equipamentos como o aeródromo de tiros ou a marina de Cascais estão encerrados. As obras municipais suspensas. Temos hoje mais de dois terços dos nossos colaboradores do município de Cascais que trabalham em teletrabalho. Criámos um fundo de emergência municipal superior a 5 milhões de euros. São apenas algumas medidas concretas, muito tangíveis, que já promovemos para apoiar as famílias de Cascais. Mas se o contágio entre pessoas é tremendo, esse contágio já chegou, infelizmente, também às empresas e à economia. Em Cascais, acreditamos na iniciativa privada, nas empresas e acreditamos nos nossos empresários. Queremos, por isso, apoiá-los. De forma célere, tempo é dinheiro, sabemos. E a liquidez é fundamental para, nesta fase, combater este flagelo. Temos estado em permanente contacto com os nossos empreendedores. Percebemos bem as suas necessidades. Ninguém compreenderia que o país ficasse preso em burocracias e que os municípios nada fizessem para apoiar quem tanto faz todos os dias pelos nossos conselhos. Não é tempo de divisionismos. Nem entre público e privado, nem tampouco entre partidos, nem entre ideologias. É tempo de ação. Arregaçar as mangas e fazer, fazer acontecer. Repito, não deixamos ninguém para trás. As medidas que a Câmara Municipal de Cascais tomou no apoio às empresas são no sentido de apoiar, desde já, esses empresários que estão em dificuldades. Agilizar o pagamento a fornecedores do universo da Câmara Municipal de Cascais foi logo um primeiro passo que demos. Isentar do pagamento taxas de ocupação de espaço público. Isentar a taxa de resíduos sólidos para os estabelecimentos comerciais que encerrem a sua atividade precisamente durante este período de emergência nacional. A criação de uma linha de atendimento gratuito com informação relativa às medidas que o Governo e que o Município vai lançando de apoio aos empresários. Aqui em estreita colaboração com a Associação Empresarial de Cascais e com a nova School of Business and Economics em Carcavelos. Queremos garantir de proximidade e auxílio permanente a estes empresários. Para lá destas medidas concretas e tangíveis que vos falo, desenvolvemos em Cascais uma app. Também gostamos de ser inovadores, como bem sabem. Esta app mantém a ligação entre os estabelecimentos, os empresários e as pessoas. A Câmara Municipal de Cascais, preocupada com o futuro destas empresas, quer ser um agente de apoio de interligação entre as empresas e a sociedade civil. É nesse sentido que nasce este projeto, para criar uma corrente de apoio e de solidariedade a estas empresas que precisam de todos nós. É uma mensagem de esperança. Hoje podemos marcar, podemos comprar, podemos agendar e amanhã iremos usufruir os serviços, os produtos que estas empresas nos têm para dar. Vamos dar liquidez desde já a estas empresas. Vamos salvar empregos e ter a possibilidade de no futuro continuar a usufruir destes serviços e destes produtos. É apenas um contributo singelo, um meio de ligação entre as empresas e as pessoas, que incentiva a que todas as partes, estabelecimentos e pessoas apostem, apostem no futuro da economia. É para todos vós, no fundo. Precisamos, por isso, de manter a chama da nossa economia bem acesa. Precisamos de ter futuro, de olhar para o futuro. Vamos ajudar. Vamos estar ao lado do nosso país. Contem com a Câmara Municipal de Cascais, com um agente sempre presente. Procuraremos estar sempre próximos de todas as pessoas e todas as empresas. De forma transparente, mas sempre com confiança. A confiança é a base para vencermos esta pandemia. Vamos também ter esperança. Temos mesmo que ser. Temos mesmo que ser todos por todos. Temos mesmo que ser. Temos mesmo que ser. Temos mesmo que ser.